o cascador correto coloca aqui agora e roda vai ficar essa pelezinha aqui você tira também essa fita aqui beleza e agora tem um grande macete passar esse aqui ó você nunca deve fazer para esse lado aqui aqui ó ver se consegue encontrar bem também escolhe isso nunca deve fazer esse lado porque esse lado aqui ele corta se você bater desse lado aqui ele vai cortar o fio que eu vou fazer ver tá vendo e aperta aqui ó ó eu já desceu o fio e não cortou a questão de sequência ó cachorro apertou já era aqui ó beleza se der se estava melhor ainda como eu disse que ele encaixa a sequência que não tem eu vou fazer um bem rápido para vocês verem ó vou pegar aqui ó tá vendo que aqui tá verde tá de ver aqui um verde que eu vou fazer pega o fio verde mais luz aí para você aí ó vai ficar melhor pega o fio verde e ele encaixa aqui ó no quarto aqui ele pede para colocar o branco do verde aqui e o próximo é o branco laranja o bom que o pai do pé de perna que te dá as cores que você tem que colocar então você vem aqui e coloca aqui ó o branco laranja e o próximo laranja perfeito já fiz todo esse lado que eu fazer do outro lado agora qual a coisa que ele pede azul então vou abrir o azul aqui ó abriu azul coloquei aqui ele pede o branco do azul é sempre você seguindo as cores que estão dizendo lá dentro ele tá dizendo que o número 4 é o azul então coloca o número 4 azul é a mesma coisa na outra ponta lá ele tá pedindo para colocar o branco marrom e o marrom notem que tudo tá batendo as coisas mesmo branco do verde tá querendo sair aqui deixa eu apertar aqui sempre tomando cuidado para não deixar esse lado virado para dentro sempre para fora esse lado aqui ele não corta ele só fixa então coloquei aqui ó ó bati aqui ele ele saiu do outro lado errado vou voltar aqui é aqui que ele tem que entrar cheque sempre as coisas para não tá ruim agora entrou no lugar certo agora tá vendo ó verde branco do verde branco laranja laranja depois ó só tomar esse cuidado aqui ó ó colocou bateu ó fechou mesmo esquema ó tá vendo não posso usar o mesmo lado para cá ó já tem que ver dele aqui ó bati aqui ó ele tem uma sequência errada aqui peraí o marrom peraí tá vendo ó por isso que é bom checar ó mesmo checando eu tava colocando um lado errado é desse lado aqui ó respeitar a fileira tá vendo ó essa é uma fileira e essa é outra então já é fazendo errado aqui vamos de novo lá ó azul branco azul azul branco marrom marrom ó respeitando todas as coisas que vocês vão conseguir o mesmo que vocês vão conseguir o mesmo padrão olha esse aqui como é que tá vendo é isso é isso é essa dica que tem que que tem que prender o abraçadeira fez na outra ponta do mesmo jeito todos eles vão seguir a mesmo que o mesmo padrão olha esse aqui como é que tá tá vendo é isso é isso é essa dica que tem que que eu vou mandar pra vocês hoje vai ficar mais dois vídeo no final aí que a gente vê na próxima valeu